RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a construção de um intervalo t para a diferença de médias. Para começar a pensar sobre isso, vamos dizer que temos duas populações aqui. Essa é a primeira população e essa é a segunda população. Vamos dizer que essa primeira população é uma população de vira-latas caramelo. E essa segunda população seja uma população de chihuahuas. Talvez a gente queira saber aqui o peso médio. Então, µ₁ vai representar o verdadeiro peso médio da população de vira-latas e µ₂ vai representar o peso médio da população de chihuahuas. Agora, a pergunta que queremos fazer aqui é qual é a diferença entre essas duas populações, ou seja, entre esses dois parâmetros populacionais? Bem, se não sabemos isso, tudo o que podemos fazer é tentar estimar e talvez construir algum tipo de intervalo de confiança. E é isso que vamos fazer neste vídeo. Então, como vamos fazer isso? Bem, nós já vimos isso ou coisas semelhantes antes. O que você precisa fazer é pegar uma amostra de ambas as populações. Da população 1 aqui, eu pegaria uma amostra n₁. E, a partir disso, eu posso calcular uma média da amostra. Essa é uma estatística que está tentando estimar isso. e também posso calcular um desvio padrão da amostra. Aí, eu posso fazer a mesma coisa com a população de chihuahuas, que é a nossa população 2 aqui. Então, eu poderia pegar uma amostra dessa população aqui, que eu vou chamar de n₂. Aí, a partir disso, eu posso calcular uma média dessa amostra, ou seja, teremos um x barra 2 aqui e também um desvio padrão dessa amostra. Agora que já temos isso, vamos supor que nossas condições para inferências já foram atendidas. Sendo assim, já atendemos aqui a condição aleatória, a condição normal e a condição de independência. Supondo que essas condições foram atendidas, vamos pensar sobre como podemos construir um intervalo de confiança. Podemos construir esse intervalo através da expressão x barra 1 menos x barra 2, mais ou menos algum valor z, vezes o desvio padrão. No caso, esse desvio padrão é a distribuição de amostragem da diferença das médias da amostra, ou seja, x barra 1 menos x barra 2. Você deve estar com uma dúvida agora. De onde saiu esse z? Bem, nosso nível de confiança vai determinar isso. Vamos anotar isso aqui. O nível de confiança é o que vai determinar esse z. Se nosso nível de confiança for 95%, isso vai determinar o nosso z. Bem, isso aqui não está incorreto, mas a gente tem um problema. A gente precisa estimar aqui qual é o desvio padrão da distribuição amostral da diferença entre nossas amostras. Para deixar isso claro, vou escrever isso aqui de outra forma. A variância da distribuição amostral da diferença de nossas amostras é igual à variância da distribuição de amostragem da média da amostra 1 mais a variância da distribuição amostral da média da amostra 2. Agora, se a gente souber os verdadeiros desvios padrões subjacentes dessa população aqui e dessa população aqui, poderemos calcular isso facilmente. Aí, nesse caso, isso aqui vai ser igual à variância da população 1 dividido pelo tamanho da nossa amostra n₁ mais a variância da população 2 dividido por esse tamanho de amostra, que nesse caso é n₂. Só que não conhecemos essas variâncias, aí a gente precisa estimá-las. Nós as estimamos com os nossos desvios padrões da amostra. Assim, podemos dizer que isso vai ser aproximadamente igual ao desvio padrão da primeira amostra ao quadrado sobre n₁ mais o desvio padrão da segunda amostra ao quadrado sobre n₂. Dessa forma, podemos dizer que uma estimativa do desvio padrão da distribuição amostral da diferença entre nossas médias das amostras vai ser aproximadamente igual à raiz quadrada disso aqui. ou seja, vai ser aproximadamente igual à raiz quadrada de s₁ ao quadrado sobre n₁ mais s₂ ao quadrado sobre n₂. Até aí, tranquilo. O problema é que, uma vez que usamos essa estimativa que podemos calcular, um valor z crítico não vai ser tão bom quanto um valor crítico de t. Então, em vez disso aqui, podemos encontrar um intervalo de confiança com a expressão x barra 1 menos x barra 2 mais ou menos um valor t crítico em vez de um valor z. O valor t crítico funciona melhor quando você está estimando o desvio padrão da distribuição amostral da diferença entre as médias da amostra. É por isso que usamos ele aqui. Assim, temos aqui um t estrela vezes nossa estimativa disso, que vai ser igual à raiz quadrada de s₁ ao quadrado sobre n₁ mais s₂ ao quadrado sobre n₂. Aí, você deve estar se perguntando agora, como determinamos o nosso t estrela? Bem, mais uma vez, você precisa procurar em uma tabela usando seu nível de confiança. Você pode estar dizendo agora o seguinte, espere, espere. Quando eu busco um valor t, eu não olho apenas para o nível de confiança. Eu também preciso olhar para os graus de liberdade. Quantos graus de liberdade nós temos nessa situação? Bem, existe uma resposta simples e uma resposta complicada. Uma vez que pensamos sobre a diferença das médias, existem fórmulas muito sofisticadas que os computadores podem usar para obter graus de liberdade mais precisos. Mas o que você normalmente verá em uma aula de estatística é uma visão conservadora de graus de liberdade, onde você pega o valor mais baixo entre n₁ e n₂, e aí você subtrai um disso. Então, o grau de liberdade aqui será o valor mais baixo, ou n₁ ou n₂, menos 1. Ou seja, você pega n₁ ou n₂ e aí você subtrai um disso. Em vídeos futuros, a gente vai resolver alguns exemplos sobre isso, ok? Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! . . . . . . . Abertura